Vai começar, é daqui a pouquinho! Vamos tabelar, eu e você, futebol da melhor qualidade. Você vem comigo, eu rolo a bola contigo. A gente mostra tudo pra você ao vivo, exclusivo. Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. E hoje temos uma partidaça. É Croácia contra a Polônia. Eu espero que tantos técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcional. Pegou, atenção, tem rebote! Soltou a bomba, direto pra fora é tiro de meta, Caio. Sobrou vontade, faltou precisão. Acabou mandando muito longe do gol. Olha só, a escalação croata. O goleirão é Livakovic. Modric começa com Brozovic pelo meio. Budimir comanda o ataque. Bola batida, direto! Agarra firme o goleiro, a bola é dele. A Polônia tá escalada assim, ó. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Vem a bola batida! Zardelo goleiro pra defender. Zardelo goleiro pra defender. De novo! Tome escanteio! Bola cruzada! Tem gente! Ele cruza pra trás! Defende! Não deixa passar! Tome mais um escanteio pra bater, quero ver! Sai o cruzamento! Não deu em nada a jogada! Hoje o matador Lewandowski tá em campo, obviamente a gente vai ficar de olho nele, Caio. Tem uma potência absurda no chute. Todo cuidado é pouco pra defesa. Se derem espaço pra finalização, é caixa. Cruzamento fechado demais, fácil para o goleiro. Dividiu bem, perdeu a bola. Vem a Polônia, descendo pro ataque. Ele escapa, vai embora! Pegou! Linda defesa, Caio! E tava muito perto, Vilani. Que defesa! Parecia o gol certo! O lance prometia, não deu em nada. Boa interceptação, olha o ataque! Lewandowski com a bola. Atenção pra fazer e desempatar! Defesa espetacular! Bola alçada na área, pelo alto. Apitou e é pênalti! Sai o amarelo pelo pênalti, Caio. Ficou de bom tamanho, Vilani. O pênalti foi claro, mas não viu o suficiente pra uma expulsão. Zero a zero, atenção, vai bater! Gol! Bateu com confiança, bola pro fundo do gol. Olha aí, Vilani. Resolveu não se mexer. Apostou que essa bola viria no meio do gol. Apostou errado. A bola foi no canto, e aí é caixa. Quero ver a resposta da Croácia, que tomou o gol. Vamos pro jogo. Margem! Gol! Pra empatar o jogo! Que resposta rápida! É lá e cá, Caio. Parecia tudo tranquilo. Agora pode pegar fogo no jogo, Caio. O time aproveitou a oportunidade que apareceu. Vão crescer na partida. Falta! Lei da vantagem. Zimanski. Bem no lance, pra cortar o passe. Eles vão chegando no ataque. Pra fazer e passa a frente! Pra fora! Que míssil! A bola subiu demais! Perdeu, perdeu, perdeu a posse. Vai carregando no ataque. E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só. Foi bem o árbitro. Dá vantagem. Segue o jogo. A ponta tá livre. Pode cair pelo lado. Quero ver. Cruza na área, pro Lewandowski. Que chance! Lewandowski! Gol! Dá o chicote do jogo pra eles! Retomam a ponta, retomam a frente no placar. Esse é o replay. O time descolou um belo cruzamento pra área. Certeiro. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz. Bateu bem na bola. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Kivior. Vai cochilar assim lá na Polônia. Vai passando o tempo. Tem toda a segunda etapa pela frente. Ainda é verdade. A diferença é pequena. A Croácia tá atrás, Caio. Vilani, serial. Que chance! Lewandowski! Pega parcialmente o goleiro. Tem rebote. Sem perigo no cruzamento. A bola vai fácil, fácil para o goleiro. Busca opção lá do outro lado. Bola retomada pela Croácia. Vai puxando o ataque. Ludmir! Gol! De voleio! Lindo chute! Manda para o fundo do gol! Olha só o replay. Que finalização. Pegou com categoria de bate pronto. E marcou um golaço. Quanto equilíbrio! Tudo igual novamente! Frankowski. Perdeu! Perdeu! Fica com o arremesso. A Polônia tem arremesso. Fica com a bola, Kovacic. Na moral, sem falta. O árbitro aponta mais dois minutinhos para a bola rolar. Conduz na moral para o ataque. Levanta na área. Quero ver lá do miolo. Não! Caneiro! Fica com a bola! Fica com o arremesso. Caneiro. Cinna hora! Sude! A nakedカést! E o再见! Acabou Termina o primeiro tempo Daqui a pouquinho tem mais Autoriza a arbitragem Bola rolando Vamos para o segundo tempo Sai o cruzamento Ataque desperdiçado Brozovic Perisic Boa interceptação Ele leu bem a jogada A Croácia retoma Posse de bola Vira o jogo Gira Gramaric Porta fechada Carimba De novo Sempre ele bloqueia mais uma Zalevski Zviderski Não passa Ele corta Bola com Budmir Manda direto Gol E é o segundo dele no jogo Está aí o replay Passou como quis pela marcação E aí ele acertou um chute muito forte De meia distância Um golaço Não perca a conta 3 a 2 No placar Pode partir Tem espaço Tira a tinta Vai para fora Cara a cara Ele emendou uma bomba Ele exagerou um pouquinho Na força Vilani Bateu muito forte E aí acabou faltando Um pouquinho de direção Recebe Kovacic Espalma Para longe Que defesa Trankovski Slides Ele escapa Vai embora Mandou Na boca do gol Pega tranquilo O lance Parecia bom Mas a bola cai no goleiro Kramaric Kramaric Olha o gol Defende Tem sobra Isso aí é cobra d'água Não borde ninguém E o passe não chega Por pouco Só remesso O jogo muda de cara Muda de figura Três alterações De uma vez só Zalewski Zimanski A Polônia Vai pra cima Tô de olho Arrisca de longe Trava Marcação Sosa Vai ganhando o campo Olha o gol Perdeu Era a chance De ampliar Armesplique Caio Tava muito perto Faltou calma Pra fazer o gol E esse gol Daria muito mais Tranquilidade Pro time Slides Bola pra cash Desviou Saiu É só arremesso A torcida Tá vendo o time Ficar menos tempo Com a bola Mas a estratégia Até aqui Vem funcionando A tática De dar a bola Pro adversário Pode rolar Mas a marcação Não pode dar mole Frankovski Talbot Tira a bola Liso Escapa Da marcação E vou Fereci Gol Aumenta A diferença No placar Sobe pra dois Gols No replay Um show De habilidade Ele ignorou Completamente A marcação E aí Escolheu a força E se deu bem Pegou muito bem Na bola E guardou Gol de quem Não se intimida Quando tá cara A cara Simanski Foi pra Betnarek Kivior Arremesso Pra Polônia 35 Segundo tempo 10 minutos Finais De tempo Regulamentar Quero ver Zalewski Simanski Sleez Boa progressão No ataque Que chance É pra fazer E olha o gol Gol Fundamental Pra botar fogo No jogo O gol Saiu um pouco Tarde Mas agora Eles estão Só um Atrás E tem um pouquinho De tempo Ainda Pra buscar O empate Jusko Givardjol Stanisic 40 40 Do segundo tempo Da ponta Corta pra dentro A bomba Passa Que passa Pertinho O técnico Resolve Mexe O cheiro do time O árbitro Deixa o jogo Seguir Ele viu a falta Mas deu a vantagem Simanski Confirmado Mais dois minutinhos Aí a chapa esquenta Incrível Pega o goleiro Do cara a cara E pra mim O mérito é todo dele Se antecipou muito bem E fechou o gol Vem escandeio Chance pra empatar O jogo no final Defesa Zaza Na cabeçada Ô Caio Defesa salvadora Porque a impressão É que essa bola Aí entra Manda pra longe O escandeio Apita o árbitro Fim de jogo Dia de vitória Em casa Pra festa Da galera Foi aquele típico jogo Decidido No detalhe Guga Isso aparece Nesse placar Apertado Típico 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 Típico